já imaginou já conhece gente que vira e fala assim sabe com o que você tá falando tem gente que inclusive não admite nem ser travado na porta de ator do banco ele acha uma ofensa quase que ele vira pro guarda e diz assim não tá vendo que eu sou branco tem gente que não admite ser parado no acesso controlado sabe com o que você tá falando que você responde eu pedi pra colocar um récord pro leitor aqui pra desenhar um pouco o que é que significa quando alguém fala isso sabe com quem você tá falando o que será que você responde o que é um ser humano será que é um ser humano o que é um homem o que é uma mulher se quiser até deixar a luz por conta da filmagem pode deixar à vontade não vai atrapalhar aqui mas é uma questão da isso olha que coisa o que é um ser humano falando isso olha o que é um ser humano eu tô fazendo essa coisa eu tô fazendo a minha conversa procurando a verdade é isso e não vai continuar o que é um terço é um ser humano ele tem um terço deятся de céssico em que ele está no céssico em que eles estão vendo o que ele tem uma coisa que eu sou a terra que eu tive de usar o brinquedo de uma pessoa o homem que a gente vai passar tudo no céssico do clInto vai ter uma hora que eu estou fazendo o que eu tenho a minha pessoa que eu conheço um ser humano e eu sou eu acho que não aqui só para você não perder. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico em função da curvatura do espaço. Até alguns anos essa teoria era considerada única. Hoje já há suspeita de que talvez não seja assim. Mas acredita que nós estamos num universo que tem um formato cilíndrico em função da curvatura do espaço e que é, atenção, um dos universos possíveis. A física quântica que será dominante a partir de agora, ela não trabalha mais com a noção de universo mas com a noção de multiverso. Basta você ver grandes livros do Marcelo Gleiser e outros estudos que são feitos nessa área com uma tradução muito boa para a linguagem mais comum e isso vai nos ajudar a pensar. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico e provavelmente também esse universo apareceu há 15 bilhões bilhões de anos. Alguns falam em 13, outros 18, mas provavelmente há 15 bilhões de anos houve uma grande explosão que um cientista inglês que morreu há 5 anos de gozação, que ele não acreditava, ele chamou de Big Bang e o nome pegou. Qual que é a suposição científica? que há 15 bilhões de anos o nosso universo estava todo ele contido num único ponto. A lógica é a seguinte, olha aqui na minha mão, você pega uma mola de metal e vai apertando, 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 apertando e quando você chega no máximo do aperto você amarra com uma cordinha. Imagine que tem ali de matéria concentrada e energia retida. Há 15 bilhões de anos nosso universo inteiro estava num único ponto adensado. Há 15 bilhões de anos alguém, alguma coisa, Deus não saiu fora e cortou a cordinha. E aí ele expandiu. Ao expandir, ele expandiu matéria e liberou energia. Fique tranquilo, nós estamos ainda em expansão. Então se você olhar ao céu hoje à noite, dá para observar em relação ao ano passado a expansão do nosso planeta. Se você tiver clareza. E é verdade, nós estamos em expansão porque a mola ainda está em estendimento. Aliás, quero lembrar você que o céu que você vê hoje é o céu de 2004, que é exatamente a velocidade da luz, as estrelas que estão chegando para nós. Nunca ofereço o céu à sua amada. Esse é o nosso céu porque pode ser o de outro. Era o de 2004. O céu de agora, de hoje, você só vai ver em 2010, de fato. Ora, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia, nós estamos em expansão. Você vai concluir o óbvio comigo, né? Quando chegar no ápice da expansão da bola, ela vai voltar. E depois parece que esse processo, ele é sistórico e diastórico como o nosso coração. Talvez os orientais conheçam isso melhor, porque eles têm religiões que trabalham com a noção do expandir e recolher. O pulmão faz isso, o coração faz. Parece que o planeta e a vida fazem isso. O nosso sexo expande, retrai. Parece que tem um segredo na vida, no sistórico e diastórico. Não sei. Não é uma questão de crença. De qualquer forma, há essa. Fique tranquilo, porque esse encolhimento, a ciência já calculou, vai se dar em 12 bilhões de anos. Até lá você já está aposentado pelas novas regras. A ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias. galáxias. Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea, e que é leite em latim. Que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa. Quando eu era criança, a gente chamava de estrela de quinta grandeza. Agora chamaram de estrela anã, que é o Sol. O que é o Sol? O Sol é uma estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha, geram massas planetárias sem luz própria. Nove, para ser mais exato, talvez oito. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é uma planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras, 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse que é um Deus interinente. Entende a relação custo-benefício? Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali. Com o dinheiro que ela carrega, com o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Já imaginou? A ciência sabe desse nosso planeta, tem uma coisa chamada vida. É engraçado que tem gente que acha que só tem vida aqui, porque isso aqui é tão pequeno, né? A ciência calcula que no nosso planetinha haja por volta de 30 milhões de espécies, mas até agora só classificou 3 milhões de espécies de vidas diferentes. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. A nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, com um polo única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie, em 2007, que é quando nós estamos, tem 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Um deles é você. Quem és tu? Tu és um indivíduo, entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos, com uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, com uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. E o Romário? O Romário está acima. Já pensou? Já imaginou 6 bilhões. Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu pra achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu pra achar que a única coisa de pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu pra achar que o único lugar bom pra nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu pra achar que o único sotaque correto é o que eu uso? Quem sou eu pra achar que a única religião certa é a que eu pratico? Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do sub-troço. Por isso que na minha vida, todas as vezes que alguém chegou pra mim e falou assim, sabe com quem você está falando? Eu falo assim, você tem tempo. Senta aqui. Senta aqui que o tio milóscre vai te explicar. Tchau. 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 Tchau.